A apresentação do homem campista Dudu, novo contratado pelo Esporte Clube Vitória, que já está regularizado e à disposição do técnico Léo Condé. Boa tarde a todos, é um prazer mais uma vez estar aqui me comunicando com vocês, apresentar o Dudu, desejar boas-vindas Dudu, tenho certeza que assim como para a gente é uma felicidade muito grande, você estar aqui, te ter aqui, desejo muito sucesso, Deus abençoe sua caminhada, que seja uma caminhada longa aqui no Vitória, que demorou um pouquinho, porque já era para estar aqui antes, mas Deus sabe de todas as coisas, então meu irmão, Deus abençoe você e eu seja muito bem-vindo. Depois da apresentação feita pelo diretor executivo de futebol Ítalo Rodrigues, vamos às perguntas para o jogador Dudu. Daniela Leone, do Jornal Correio, você se sente preparado para estrear com a caminhada do Vitória contra o Vila Nova, se for escalado? Sim, sim, estou preparado para estrear. No jogo contra o Criciúma aqui dentro de casa, eu fiquei impressionado pela torcida e eu estou muito empolgado para estrear. Nuno Krause, do Bahia Notícias e Salvador FM, você vem de uma posição concorrida. O Vitória tem volantes como Rodrigo Andrade, Léo Gomes, Matheus Trindade, Diego Fumaça e até Marcantoni e Gegê têm atuado na posição. Como você avalia essa concorrência e qual é o seu diferencial para conquistar uma vaga no time titular? Estou aqui, não estou concorrendo com ninguém aqui porque somos um grupo e estou mostrando para o treinador aí cada dia que passa que eu estou treinando e a opção aqui é dele de escolher quem vai jogar e quem vai sair jogando. Estela Ribeiro, do Globo Esporte, você já vem treinando com o elenco do Vitória há um mês. Como tem sido o entrosamento com o time? Ah, tem sido bom, pô. Estou me dando bem com os companheiros de equipe e graças a Deus está tudo se andando, está tudo se caminhando. O William Telles, da Band TV. Seja bem-vindo, Dudu. Como você encara a responsabilidade de chegar em um grande time como o Vitória, mas que vive um momento de instabilidade na Série B, com três derrotas em quatro jogos e pela primeira vez fora do G4? Ah, nós estamos treinando, mano, e tenho certeza que nós estamos trabalhando para poder voltar a vencer e ficar no G4. Passou por times expressivos como Fortaleza e Atlético Paranaense, porém não chegou a atuar. Agora no Vitória, espera que isso mude? Sim, sim, espero que isso mude, sim, e estou me preparando para poder fazer dar certo. Negrão, da Rádio Regional de Serrinha. Você vem do Volta Redonda e disputou um campeonato com várias equipes do cenário nacional. Nem para um time de sida apaixonada. Qual o sentimento de jogar no maior do Nordeste? Ah, o sentimento é muito grande. E passei por Fortaleza, mas eu não tive uma oportunidade lá. E eu tenho certeza que aqui que eu estou mostrando o meu trabalho para ter uma oportunidade. Para encerrar, uma pergunta, outra pergunta da Daniela Leone. Quais as suas principais características e os seus pontos fortes? O meu ponto forte é a força, é ajudar na marcação e chegar bem ao ataque. Facilitado e aplicação. A partir, vamos lá. O que é isso?